Olha que lindo, vamos tirar uma foto aqui? Olha, estamos filmando aqui Vila de Mantova, Águas de Lindóia, Natan Dá um oi aqui Ilana Que alegria Ela já brincou, só 11 horas, já brincou 2 horas É, oi mamãe Olha o visual aqui da piscina Aqui na frente do hotel A gente está indo andar a cavalo E nós estamos indo andar a cavalo Vamos andar? Cavalo? É Quantas vezes você já andou de cavalo? É, 3 aqui Duas no passeio de 15 minutos E uma no passeio de meia hora E agora a gente vai Mais um passeio de meia hora Porque o de 15 minutos é uma bobeira É? E como é que chama o cavalo que você vai andar? Pé de pano Pé de pano? É E você Ilana? Juma Como é que chama? Juma Jumento? Juma Você vai lá em cima de um jumento? Não, da Juma 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 E a caminhada é grande mamãe? É longa? É É Ok, então vamos que vamos Daqui a pouco vamos filmar a gente andando a cavalo É Ok